A posição é realmente de não concordar com uma partida única. A gente concorda com a fórmula atual, que é com dois jogos. Acha que a arrecadação dos clubes, inclusive, é mais atrativa. Quanto à fórmula de disputa também. Eventualmente, uma fase classificatória, vendo alguma fórmula, algum meio que possa reduzir uma partida para valorizar a final, que é onde realmente a gente tem um alto índice de espectadores, não só a presença do povo no estádio, mas também a presença do torcedor que gosta de assistir o jogo em casa. Nós vemos com bons olhos o novo formato sugerido pela federação e contará com o nosso voto positivo nesse sentido. Sobre a questão do jogo da final, sugestão da Federação Mineira de Futebol em duelo único. O Cruzeiro é a favor ou contrário a esta definição, a esta sugestão, melhor dizendo, da FMS? Somos favoráveis a esta sugestão da Federação Mineira de Futebol. Você pensa que torna, talvez, o campeonato mais atrativo? Tem a questão de uma renda dividida. Por que o Cruzeiro é favorável? Pelo calendário também? Qual é a posição do Clube Azul? Digitamos que é um bom formato, considerando outras competições, inclusive internacionais, nesse sentido. Eu acho que dá para programar e fazer uma boa festa.